Um ciclista morreu atropelado agora à tarde na cidade de Jacarei. Ele foi atingido por um caminhão do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava a caminho do trabalho quando aconteceu o acidente. 864 apartamentos do residencial Novo Horizonte Itaubaté foram finalmente entregues hoje às famílias contempladas. Elas receberam as chaves após cinco adiamentos. O empreendimento é uma parceria entre a Prefeitura, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. São três condomínios com 18 torres, cada um, e 16 apartamentos por torre. Cada unidade tem 50 metros quadrados. Nas últimas semanas, os moradores chegaram até a fazer manifestações contra o atraso na entrega dos imóveis. De acordo com o Departamento de Habitação, 3 mil pessoas aguardam ainda na fila de espera por uma casa própria em Itaubaté. Segundo a Prefeitura, está prevista a entrega de mais 832 unidades no residencial Vistas das Palmeiras, no bairro Barranco. Futebol, após a estreia vitoriosa na Série A2 do Campeonato Paulista, o Taubaté foca os treinamentos agora no oeste de Itápolis, o próximo adversário. Amanhã, lá em Barueri. Bons ventos sopram por aqui. Mas apesar da vitória na estreia da Série A2, ainda é cedo para confirmar que a bola já rola redonda no Joaquinzão. E além dela, o técnico também está no pé dos jogadores. Evaristo Pisa fica em cima de cada lance, ainda mais agora, com uma baixa confirmada. O atacante Richelli sofreu uma contusão e está fora dos gramados por quase 10 dias. É uma perca significante, que é um jogador de experiência, mas o grupo está bem equilibrado. O jogador que repôs a ausência do Richelli, o Cassinho, entrou e o desenvolvimento do jogo foi o mesmo. Agora está tudo certo para o zagueiro Renan Dutra. Com a documentação em dia, só depende da decisão do treinador. A expectativa é boa. Espero poder estar disponível agora que já está tudo certo a documentação e vou estar pronto para o jogo. O próximo confronto do Burrão é com o oeste de Itápolis e fora de casa. O problema é que o adversário ainda não pontuou no Campeonato Paulista e agora ele vem para cima do Taubaté para conseguir a recuperação. O adversário vem em uma característica diferente do Mugimirim. Então são dois jogadores de frente que tem um jogo mais aéreo do que um jogo de velocidade. Então é esse detalhe que eu preciso estar bem atento. Por enquanto, o professor trabalha na recuperação do elenco para o confronto desta quarta-feira. Escalação ainda é um mistério, que mantém guardado nos gramados Joaquinzão. Em 31 de janeiro de 1997, entrava no ar a rádio Bando de Vale FM com a proposta de unir música de qualidade com informação e prestação de serviço. 20 anos depois, o grupo Bandeirantes comemora junto com os ouvintes a maior audiência do rádio regional. Ela é a companhia de muita gente. Seja logo cedo para começar o dia... Primeira hora, edição regional. Rede Bandeirantes Vale do Paraíba. As notícias da sua cidade e região transmitidas para mais de 65 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte, sul de Minas e sul fluminense. Ou no final da tarde, na volta do trabalho. O trânsito está bem carregado aqui. Estou vindo de Lorena. De Lorena, até então, estava bem. O trânsito estava andando tranquilamente. Este trecho está bem carregado. O trânsito fluindo a cerca de 30, 40 quilômetros por hora. São duas décadas de história, com uma programação diversificada, voltada para o público adulto. Na rádio Bandeirantes Vale FM, o slogan Música e Informação é levado a sério. Durante o dia todo, jornalistas atualizam as notícias e acompanham o movimento das estradas. A Bande Vale FM surgiu com o compromisso de levar música, informação, alegria, entretenimento para todo mundo, para todos os seus ouvintes. E torna ela uma rádio única e completamente diferenciada. Criada em 1997, a Bande Vale FM recebeu investimentos acima de um milhão de dólares. A mais potente emissora de FM conta com um transmissor totalmente digital, o que garante a qualidade do som para toda a região. O coordenador artístico Glauco Guimarães viu o nascimento do projeto e segue até hoje como uma das vozes mais conhecidas dos ouvintes. As pessoas reconhecem a voz. E aí olham para você e falam, nossa, imaginei você um pouco mais velho, um pouco diferente. E o público fica nessa curiosidade. Mas é bacana o retorno. A Bande Vale, ela tem uma audiência muito grande, né? Então se eu vou para Guará, vou para Lorena, eu estou viajando, ou se eu paro na estrada vindo do Rio de Janeiro e falo alguma coisa a alguém, as pessoas já reconhecem logo. Impressionante. A emissora se moderniza no dia a dia. Hoje, além de ser sintonizada na frequência 102,9, o ouvinte pode curtir a programação pelo celular, através do aplicativo Band Rádios em qualquer lugar do planeta. Além disso, pode participar ativamente da programação. A Bande Vale vem acompanhando as tendências tecnológicas, as inovações e está presente na internet, né? Com a rádio online, também com a participação pelo Facebook, na fanpage da rádio e os aplicativos. O público pode participar através do Você na Bande Vale, pedindo a sua música, mandando a sua denúncia, a sua informação. Participar do Repórter das Estradas, mandando a informação das estradas, não só pelo Você na Bande Vale, mas também pelo WhatsApp. Enfim, é a rádio dando voz aos ouvintes e à população. Bande Vale FM, 20 anos, música e informação, uma referência no rádio do Vale do Paraíba. A Bande Vale FM segue com jornalismo forte. As notícias atualizadas das estradas, a melhor programação musical. Obrigado a você, ouvinte, que há 20 anos nos dá a liderança da audiência do rádio regional. Bande Vale FM É a melhor da região. Sem dúvidas, então, que os meus parabéns, os nossos parabéns à Bande Vale FM. Sem dúvida. E se hoje eu estou nessa bancada aqui, eu devo muito à rádio Bande Vale, foi minha grande escola. O Bande Cidade termina aqui. Uma boa noite pra você. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite.